Estudante de mestrado de Londrina Desenvolve uma bebida, gente A base de soro de leite Que funciona como regenerativo muscular Além de melhorar a alimentação Protege o meio ambiente Evitando inclusive o descarte do soro Que é um subproduto da fabricação de queijos Quer saber mais dessa história? Veja comigo Um suco à base de leite Que além de possuir propriedades de isotônico Repondo os minerais Também pode funcionar como regenerativo muscular A pesquisa é feita em Londrina Desde 2014 A mistura é simples Suco de laranja com soro de leite Esse aqui é o suco de laranja Concentrado Esse aqui é o soro de leite E essa aqui é a formulação da bebida E aqui exemplificando o produto depois da microfiltração Tudo passa por um processo chamado microfiltragem O líquido passa por uma membrana de cerâmica superfina Que retira qualquer micro-organismo do produto Essa tecnologia é bastante usada em países europeus Nos Estados Unidos e Canadá também Mas aqui essa tecnologia precisa ser melhor difundida Depois de vários testes Eles chegaram à fórmula que mais deu certo 10 partes de soro para uma parte de suco O sabor ácido do soro Ele podia combinar muito bem com o sabor cítrico da laranja E então a partir disso a gente fez os testes de microfiltração E chegamos a uma bebida bastante similar a um isotônico Os pesquisadores escolheram o soro do leite Porque além de possuir proteína de alto valor biológico É uma matéria-prima ainda pouco utilizada na produção de derivados No Brasil mais da metade do soro do leite produzido pela indústria É descartada O soro ele é um subproduto da indústria Então a indústria faz o queijo e descarta o soro Que hoje na verdade nem pode ser mais descartado no meio ambiente Então a gente escolheu o que é uma coisa que é descartada Para a gente reaproveitar fazendo uma bebida de qualidade Para o produto chegar à indústria ainda faltam análises de segurança Para testar os efeitos no organismo Alguns testes sensoriais já foram realizados pelos pesquisadores A gente teve uma aceitação maior que 70% E o público feminino e os mais jovens tiveram a preferência pela bebida Olha, precisa cada vez mais estimular, dar incentivos Para pesquisa na cidade de Londrina Porque o que a gente mostra aqui cada vez Passa um tempinho tem uma matéria de alguma coisa bacana De algo importante, significativo Que é pesquisado, que é descoberto aqui na cidade de Londrina Sempre envolvendo aí a Universidade Estadual Envolvendo pesquisadores que estão sempre atrás E a gente sabe, tem aí condições de fazer? Tem Mas sempre precisa mais, precisa grana Precisa de equipamentos Precisa de condições aí de alguma forma Então, bacana Parabéns ao pessoal E que possa ter cada vez mais incentivos E a gente vai encontrar E aí E aí E aí